Muito bem, estamos de volta, viu? Super rapidinho, você pode participar ao vivo do nosso programa mandando a sua pergunta pelo nosso Facebook. Aqui conosco hoje, falando de vôlei, Fabrício Capelo, técnico interino do São José Vôlei Masculino, que está jogando agora o Campeonato Paulista. E é sobre isso que a gente vai focar agora, ô Fabrício, vocês tiveram um jogo contra o Campinas na sexta-feira, foi fora de casa, foi uma derrota por 3x7x2, a gente pode dizer que foi uma derrota dolorida, né? E o Nando Meirelles, aqui no nosso Facebook, está participando, dizendo que foi doído sim, ainda mais por esse placar aí, e que está perguntando se contra o SESI amanhã o que vocês vão fazer de diferente, mais tática, mais garra entre os jogadores? Duas perguntas aí para você. Olha, foi a derrota em Campinas, foi doída sim, porque a gente impôs o jogo no primeiro set, a gente viu que tinha condições até de levar o jogo num 3x0, e eles conseguiram reverter, também tiveram mérito deles, e a gente espera com o SESI, a gente está estudando a equipe do SESI, vai entrar com o esquema tático montado para cima da equipe do SESI, e a gente espera um 3x0. Cada adversário aí é uma tática diferente, né? E essa semana, o Fabrício está feliz da equipe, o SESI amanhã e o Taubaté, sábado nem o Taubaté. Exatamente. São três porradas ao mesmo tempo, né? Os três seguidos, Campinas, o SESI e o Taubaté, mas a equipe que quer ser campeão tem que ir para cima de todo mundo, não ter... O seu time, você Fabrício, olhando o time aí, nesse começo de campeonato, conhecendo os adversários, teve uma prévia na Copa de São Paulo, seu time briga pelo título? Sim. E essa é a ideia? O objetivo é brigar pelo título. O título mesmo? É, o objetivo é brigar pelo título do Campeonato Paulista. Eu acho que as quatro equipes hoje, Taubaté, Campinas, SESI e São José, estão num nível equilibrado e qualquer uma das quatro pode ser campeão. Ô Fabrício, a gente sabe que as equipes ainda estão um pouco desfalcadas por causa da seleção brasileira, até mesmo vocês, inclusive. E o Emerson Camilo de Souza está perguntando aqui, ó, Mário Júnior e o Christian Poglagem ainda jogam o Campeonato Paulista? A gente acredita que eles venham para as finais. A gente está contando com a chegada deles agora em outubro para as finais do Campeonato Paulista. A seleção brasileira está jogando alguma coisa? Só um estudo, né? A seleção brasileira está jogando alguns torneios na Europa. Porque não vai jogar a Copa do Mundo, que já tem vaga para a Olimpíada, mas o Bernardinho não quer abrir mão, né? Ele quer manter o treino. Ele quer manter o treino, ele está focado já para as Olimpíadas, então ele está segurando todo mundo lá. Bom, na verdade também não é só o São José, outras equipes também, as suas adversárias perdem o jogador. Na realidade, eu acho que, por exemplo, o Taubaté perde até mais do que a gente, que tem mais atletas da seleção. Aqui no nosso Facebook, o Paulo Flabrandão, obrigado pela participação, está dizendo o seguinte, eu queria saber se o Fabrício acha que pode levar o São José a ser campeão do Paulista. Muito obrigada, obrigada você, viu? Sim, a gente aposta nisso. Tanto que vocês estão apostando na vinda dos jogadores da seleção e também da seleção argentina para poder contar com uma final mesmo do Paulista. Contar com uma final com o time completo. Independente, então é para isso que vocês estão brigando. Lógico, ninguém joga para perder, né? O Paulista acaba servindo, Fabrício, de certa forma de preparação para a Liga? Sim, o Paulista é a preparação para a Superliga. A nossa equipe é uma equipe que está em construção. Nós entramos na Superliga o ano passado e São José está se tornando uma equipe de alto nível, uma grande equipe. Então, a ideia agora, nesse Campeonato Paulista, a gente terminar essa construção para chegar muito bem na Superliga. E hoje, com os jogadores que você tem, notadamente o Dante, a visibilidade em cima do seu time é maior, né? Sim. O Dante esteve lá no Bande Esporte São Paulo, quer dizer, ele foi chamado lá, falou muito do São José. Quer dizer, essa visibilidade também é legal, né? Para poder mostrar o trabalho que se faz aqui. E isso ajuda? Ajuda, ajuda muito. Eu acho que o Dante está sendo uma peça fundamental para a gente, não só dentro da quadra, mas também fora da quadra, a experiência dele. É o garoto propaganda do São José, né? A pessoa dele. A pessoa dele é muito forte. É muito forte. É muito bom. Ô Fabrício, e falando desses craques, assim como o Dante, tem o Lorena e outros jogadores do São José. Sim. Eu imagino que deva ser, assim, um sonho realizado para você que trabalha nas categorias de base, é de São José. Começou no São José e agora com esse timaço que o São José montou, você está à frente comandando esses jogadores, né? Como é que você se sente? Olha, eu estou muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar com essas pessoas, de ter a oportunidade de trabalhar com jogadores que são expoentes do vôleibol brasileiro e disso está acontecendo aqui em São José. Eu fico muito contente com isso. De poder estar nesse trabalho, né? Aliás, diz meu amigo Paulo Emílio, o ex-técnico de futebol, que é muito melhor trabalhar com as cobras do que com as minhoquinhas que às vezes dão mais trabalho, né? Os cobras já estão mais acostumados, né? Não, eles são extremamente profissionais, está sendo muito prazeroso trabalhar com eles e um aprendizado também, né? Porque a gente aprende todos os dias e eles estão ajudando muito. Ó, para o pessoal que está assistindo a gente, o jogo, o próximo jogo agora é amanhã, quarta-feira, no ginásio do Tênis Clube contra o SESI, vai ser um jogaço do São José contra o SESI e os ingressos já estão à venda. Fabrício, hoje tem um preço, né? R$10,00 normal e R$5,00 a inteira para quem comprar antecipadamente. Fala o local para a gente. Lá na Fisioclin, na Avenida José Longo. Número 1600, Fisioclin, tá bom? E amanhã aí o ingresso volta ao preço normal, R$20,00 a inteira e R$10,00. E aí já vai estar à venda na bilheteria do ginásio do Tênis Clube. Você, torcedor josense, aproveita e corra, compra antecipado, que vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Boa sorte para você ainda mais com esse trabalho e que você consiga muitos resultados positivos para voltar aqui e a gente poder anunciar também. Tá, Jai, eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Ó, daqui a pouquinho a gente traz as informações do São José Futsal e você vai conhecer o para-atleta de Jacareí, o Tó, medalhista no Parapan e a esperança do Brasil nas Olimpíadas. Aliás, Olimpíadas não, né? Na Paralimpíadas. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.